Este vídeo é pra você que já assistiu o filme, mas tá louco pra saber o que aconteceu por trás dos bastidores de animais fantásticos. E também é pra você que ainda não teve a chance de conferir mais este filme da franquia de Harry Potter, mas adora saber tudo sobre os bastidores do cinema. Mas eu tenho que te avisar, você precisa se inscrever no canal, ativar o sininho pra você ficar sabendo dos vídeos que estão saindo toda quinta-feira. A gente vai falar de Harry Potter, de Game of Thrones, de Stranger Things e tudo que aparecer por a frente. Então não perde mais seu tempo. Eu já quero começar falando do trabalho de Ezra Miller para o filme. A primeira curiosidade, na verdade, tem a ver com o que ele chama da sua grande sorte. Mais do que isso, ele chama de Félix Felices o momento em que ele teve a oportunidade de conhecer a J.K. Rowling. Ele é um Potterhead assumido e este pra ele foi um momento único. Tanto que o guri ficou tão nervoso que ele comentou que não conseguiu dizer nada inteligente perto dela. A segunda coisa que você precisa saber sobre este ator é que Ezra baseou seu personagem em Buster Keaton. A grande questão é que Buster Keaton estava indicado no roteiro para inspirar como referência o personagem de Newt. Ezra, na verdade, acreditava que essa referência para Newt se dava pela linguagem corporal muito particular de Buster Keaton. Mas Ezra tinha uma opinião bem diferenciada sobre como ele poderia se aproveitar desta referência. No que ele disse, Ezra também visualizou o Credence como alguém que nunca foi amado como precisava e que ele foi doutrinado a acreditar que era uma pessoa muito ruim. Ainda sobre o trabalho de criação de Ezra Miller para o personagem de Credence é que surge a nossa terceira curiosidade. Ezra é o que o universo dos atores chama de metódico. Eu não quero me aprofundar no significado do que é o método, mas para esta curiosidade basta você saber que esses atores vão um pouco além do que simplesmente interpretar um personagem. Eles vivenciam aquela nova pessoa que eles estão se familiarizando. E a grande questão aqui é que o Ezra Miller levou o Credence para passear nas ruas. Ele saiu para jantar e para andar na rua como se fosse o Credence. E ele notou que causava grande empatia das pessoas que se preocupavam por conta da sua tristeza e solidão. Eu tenho que te dizer que se você quiser saber ainda mais sobre Ezra Miller e todo o seu trabalho, já tem um vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui no card para você ir lá conferir toda a carreira deste ator. Nossa quarta curiosidade já diz respeito sobre Eddie Redmayne. O ator disse que eles tiveram bastante liberdade para colocar improvisos, adaptações e ideias durante as gravações. O diretor David Yates e a autora J.K. Rowley estiveram completamente abertos e receptivos para novas ideias. O ator ainda disse que acha incrível uma pessoa tão brilhante como a J.K. Rowley e encorajar as pessoas a se apropriar de suas criações e crescer em cima delas. Justamente sobre toda essa abertura é que nos leva à quinta curiosidade. Os atores também tiveram liberdade para opinar sobre as varinhas de seus personagens. Por exemplo, Caterine Waterston, que interpretou Tina ao chegar no set, foi questionada sobre como ela imaginava a varinha da sua personagem. No que ela disse que queria algo simples e pesado, coerente à personalidade de Tina, que é prática e firme. Ainda sobre objetos cênicos é que entra a nossa sexta curiosidade. Os objetos que você viu e reconheceu ou ainda vai ver, são exatamente os mesmos objetos utilizados em toda a franquia de Harry Potter. Para o diretor de objetos, isso é um grande elogio. Porque comumente no cinema, todo objeto criado para um determinado filme ou série, logo após ser utilizado, é simplesmente descartado e jogado fora. Mas os objetos referentes a Harry Potter não fazem parte deste padrão. Eles são guardados, eles foram até expostos e agora estão sendo reutilizados. Obviamente que você deve imaginar que Jude Law não foi o único ator cogitado para interpretar Dumbledore quando jovem. E essa é a nossa sétima curiosidade. Diversos atores fizeram audições para o personagem e gravaram de três a quatro cenas cada um. Mas o produtor-geral da franquia de Harry Potter, David Heyman, disse que Jude Law era algo único. Ele foi tão carismático, travesso e com brilho nos olhos, que no fim são grandes características de Dumbledore. Além do que, ele teve uma química imediata com Ed Redmayne, o que era algo muito decisivo para a escolha do papel. O primeiro Oscar da franquia de Harry Potter é o ponto central da nossa oitava curiosidade. A figurinista Colleen Atwood foi a responsável por assinar os figurinos que levaram o Oscar para Animais Fantásticos e Onde Habitam. Ela disse que cada figurino é minuciosamente criado, feito à mão por aproximadamente três pessoas por figurino, que leva um tempo de até duas semanas para ficar pronto. Logo depois desse processo, cada figurino é levado para um outro departamento, responsável por surrar e sujar o figurino. Então eles vão adicionar vincos, dobras, manchas e sujeiras para que o traje não fique parecendo que acabou de sair de uma vitrine de loja. Se você ainda não sabe, a nona curiosidade vai esclarecer muito as coisas para você. O diretor que assinou os dois trabalhos de Animais Fantásticos é David Yates. Ele é o mesmo cara que está dirigindo a franquia de Harry Potter desde a Ordem da Fênix. Parece que ele não tem qualquer pretensão de largar mão de Harry Potter. A décima curiosidade eu diria que é para você ficar um pouco aliviado. Pelo menos eu fiquei. Antes de Ed Redman ser escalado para o papel de Newt, Matt Smith e Nicholas Hilt também foram cogitados para o personagem. A décima primeira curiosidade é de encher o coração de orgulho. Você certamente deve imaginar que quase todas as áreas do cinema são dominadas pela presença masculina. Em especial a área que diz respeito à coordenação de cenas de ação. Surpreendentemente, em Animais Fantásticos, quem coordena a ação é Eunice Huthardt. Ela, se você não sabe, é a dublê de Angelina Jolie em Tomb Raider e em vários outros filmes. A décima segunda curiosidade é para animar os fãs brasileiros. A J.K. Rowling estava criando uma série de especulações por conta do seu perfil no Twitter. Ela mudou sua foto de capa para uma foto antiga da década de 1930 do Rio de Janeiro. Quando questionada, ela falou que era o Rio de Janeiro. Logo depois, para se desculpar do erro, ela comentou algo como Eu realmente deveria saber como se escreve, dada a quantidade de vezes que eu digitei nos últimos meses. Mas para confirmar a informação, Ed Redmayne, que é o nosso informante particular, confirmou isso numa entrevista à Folha de São Paulo. Não sabemos qual dos filmes será, mas em algum filme de Animais Fantásticos, haverá cenas passando no Rio de Janeiro. Ainda também não se sabe se eles farão como as cenas de Paris, que foram todas gravadas em estúdio, ou se realmente trarão toda a equipe para o Rio de Janeiro. Ed Redmayne diz que está torcendo para poder voltar ao Rio. Ainda sobre as informações que o Ed tem soltado para a gente, nós já sabemos que existem duas cenas deletadas em Animais Fantásticos, os crimes de Grindelwald. E fica tranquilo que eu não vou te soltar nenhum spoiler. Vou tentar sintetizar a cena mais ou menos assim. Quando o Ed vai ao Ministério da Magia e encontra o seu irmão, logo após eles saírem de lá, eles sentam num pub para bruxos para tomar umas cervejas. A grande questão dessa cena é que o Pickett é quem vai ficar bêbado de cerveja amanteigada. A segunda cena tem a ver com a revelação de Leta. Parece que ela tem um colapso nervoso. Ed diz que foi maravilhoso assistir, mas ao que parece ela não combinou musicalmente ao filme todo. Por último, mas não menos importante, talvez você tenha ouvido falar que Animais Fantásticos seria inicialmente uma trilogia. Há algum tempo a Warner já anunciou e a J.K. Rowling confirmou que na verdade serão cinco filmes de Animais Fantásticos. Mas a J.K. continua falando em seu Twitter algumas outras coisas. Como Animais Fantásticos não tem um livro já pré-existente, como aconteceu em Harry Potter, ela afirma ter muita liberdade para criar o que quiser. Então, ela deixa bastante em aberto a quantidade de filmes que nós realmente teremos relacionados a Animais Fantásticos. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece de deixar o seu like nesse vídeo e até a próxima!